Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido E meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido E meu beijo será esquecido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido E meu beijo será esquecido Briga com a recaída E meu beijo será esquecido 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 E meu beijo será esquecido